Cachorros são animais de estimação populares e fielmente amados por muitos donos. No entanto, algumas raças de cães são consideradas perigosas e em alguns lugares estão proibidas. Estas raças foram banidas devido a sua história de comportamento violento e agressivo. Nesse vídeo você vai ver as 10 raças proibidas, mas antes não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Pitbull Terrier. Esta raça é conhecida por ser leal e amigável com seus donos, mas também pode ser agressiva com estranhos e outros animais. Eles foram originalmente usados para lutar com touros e outros animais devido a sua força física e tenacidade. No entanto, eles também são frequentemente usados como animais de estimação devido a sua personalidade amigável e afetuosa com seus donos. É importante destacar que o comportamento de um cão é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. Presa Canário. Este cachorro é originário das Ilhas Canárias e é conhecido por sua força e coragem. O Presa Canário foi originalmente usado como cão de guarda e cão de caça, mas sua natureza agressiva e instintos protetores o tornaram uma das raças de cães proibidas em muitos países. Eles precisam de treinamento e socialização rigorosos desde cedo para controlar seus instintos agressivos e evitar comportamentos perigosos. Doberman Pintcher. Este é um cão conhecido por ser inteligente, ágil e territorial. Eles foram originalmente usados como cães de guarda e acompanhamento, e ainda são frequentemente usados para este propósito. Eles também são conhecidos por serem animais de estimação dedicados e leais a seus donos. No entanto, devido ao seu instinto territorial, eles podem ser agressivos com estranhos e outros animais. É importante destacar que o treinamento adequado e a socialização desde cedo são essenciais para moldar o comportamento de um doberman. Fila Brasileiro. Este cachorro é originário do Brasil e foi originalmente criado como um cão de caça e de guarda. Eles são conhecidos por seu tamanho imponente e musculatura poderosa. Eles são conhecidos por serem cães protetores e leais, mas precisam de treinamento e socialização. São rigorosos para controlar sua agressividade natural. Infelizmente, devido à sua natureza protetora, o fila brasileiro é frequentemente associado a ataques contra pessoas. Como resultado, é uma das raças de cachorro proibidas em muitos países, incluindo o Reino Unido, Alemanha e países escandinavos. Embora possam ser excelentes cães de família para os donos certos, é importante considerar cuidadosamente se o fila brasileiro é a raça certa para você antes de adotar um. American Bully. Este é um cão que é uma versão modificada do Pitbull e é conhecido por ser amigável e leal a seus donos. Eles são frequentemente usados como animais de estimação devido à sua personalidade amigável e afetuosa. No entanto, devido à sua herança Pitbull, eles também podem ser agressivos com estranhos e outros animais se não forem adequadamente treinados e socializados. É importante destacar que o comportamento de um American Bully é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. Mastiff. Este é um cão grande e forte conhecido por ser protetor e gentil com sua família. Eles foram originalmente usados como cães de guarda e proteção, e ainda são frequentemente usados para este propósito. Eles são conhecidos por serem animais de estimação gentis e leais a seus donos, mas também podem ser agressivos com estranhos se não forem adequadamente treinados e socializados. É importante destacar que o comportamento de um Mastiff é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. Tosa e Nu. Este é um cão japonês conhecido por ser corajoso e possessivo. Eles foram originalmente usados em lutas de cães, mas hoje em dia são frequentemente usados como animais de estimação. Eles são conhecidos por serem leais a seus donos, mas também podem ser agressivos por com estranhos e outros animais se não forem adequadamente treinados e socializados. É importante destacar que o comportamento de um Tosa e Nu é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. American Staforduchiri Terrier. Este cachorro é uma variação do Staforduchiri Bull Terrier, que foi criado na Inglaterra para lutar com outros cães. No entanto, a versão americana foi desenvolvida para ser um cachorro de companhia amigável e brincalhão. Apesar disso, o American Staforduchiri Terrier é uma das raças proibidas em muitos países devido a sua história como cão de combate. Eles são conhecidos por serem cães leais e amigáveis, mas precisam de treinamento e socialização rigorosos para controlar sua agressividade natural. Rottweiler. Este é um cão forte e corajoso conhecido por ser protetor de sua família. Eles foram originalmente usados como cães de guarda e proteção, e ainda são frequentemente usados para este propósito. Eles são conhecidos por serem leais a seus donos, mas também podem ser agressivos com estranhos se não forem adequadamente treinados e socializados. É importante destacar que o comportamento de um Rottweiler é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. Wolf Hybrid. Este é um cão híbrido de lobo e cão que é conhecido por ser inteligente e independente. Eles podem ser mais difíceis de treinar e socializar do que outros tipos de cães devido a sua herança de lobo. Eles são frequentemente usados como animais de estimação, mas também podem ser perigosos se não forem adequadamente treinados e socializados. É importante destacar que o comportamento de um Wolf Hybrid é diretamente influenciado por seu treinamento e ambiente, e não apenas pela sua raça. Além disso, a criação e manutenção de híbridos de lobos são proibidos em muitos lugares devido a preocupações com a segurança pública e a preservação da espécie de lobo. Embora as raças de cachorros proibidas tenham uma reputação de comportamento violento e agressivo, é importante lembrar que muitos indivíduos destas raças são amigáveis e bem comportados. No entanto, é importante tomar precauções ao escolher um animal de estimação e ter certeza de que se está preparado para lidar com um cão potencialmente perigoso. Além disso, é importante respeitar as leis e regulamentos de cada país em relação a raças de cães proibidas. Para você que assistiu até aqui, comente Pitbull para eu saber que você assistiu até o final. Se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se, clique no like e ative o sininho. Ah, antes de sair clique no vídeo recomendado que está aparecendo na sua tela para continuar conosco.